Eita Só foi por pouco, hein Como dizem, né Melhor escapar Eita porra Como eu tava dizendo Melhor escapar fedendo Do que morrer cheiroso, né Eita porra Eita porra ...PAULO MUZI, MAMO! Tem carro na sua esquerda, beleza, limpo na esquerda. ...São fé das pistas, pelo amor de Deus! Agora é hora dos caras me xingar! ...Pistas e rodó! A vingança é... É só me fudir mesmo. ...Vamos lá. Nossa! Fudeu, fudeu! É foda, é foda! Puta que pariu! Doença! Doença! Vamos lá! Dei sorte agora, hein! Vamos lá! Aqui não pode aliviar muito não, velho! Senão os caras de trás vêm e matam! Tem que ser aí, mano! Meio na loucura aqui! Agora dá pra acalmar! Foda-se foi que estava lá! Agora, a gente quer que você vá hills hoje... ...Viol typical estere na rua. Cô, não pegamosse, vamos lá... ...Vem lá no lavar! Vamos lá no te donnera! Ah, boody Dispensível, mais uma linha de rem, então Eu não tenho dinheiro Mãe Terno, terno, terno 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 Dominic Você não é Toretto Terno 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 Boa! Oh, shit, he missed his breakpoint. On your left, clear left. Well done, Julian, nice move, mate. Oh, shit, he missed his breakpoint. Oh, shit, he missed his breakpoint. Ok, gente muriendo, gente muriendo. Frena. Bueno, arranca, pues. Epa, epa, ¿qué pasó? Hay que frenar, hay que frenar. Por favor, frenen. Para eso está el freno. Mira, es el que tienes en el pie izquierdo, al lado del acelerador. Ese es el freno. Para el que no lo sepa, pues, yo solo lo digo. Buen día. Ele fez um despar a Scorpino um pouco, Marc Matisse. Isso é passando para os dois Rays Clutch, Marc Matisse perde duas posições de um coup, Henrique André que vai em profiter, vai fazer o interior. No viragem, o Tete à Cœur! Os dois Frigério que se encontram ao tapis desde o início da corrida. Isso me faz pensar a Mercedes em Espanha há alguns anos. Car left. Oh! They got so many, so many lanes, look at that. That's beautiful. Oh, they're already wrecking. Full course caution, be careful. Check-up. Oh! We're fine. Come on, on the first lap of turn one. Outside, clear. Oh! They were wrecking. You're up top. Three wires. Clear. Everybody wrecked except for a few people. Everybody. Holy crap.